Música Estamos aqui no reservatório do Carvalho, o primeiro reservatório de abastecimento público de Curitiba. Hoje, as alunas de ginástica da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer vieram fazer o encerramento das atividades de 2014, com um passeio pelas belíssimas paisagens naturais de Piracuara. O grupo caminhou pela trilha até o reservatório, onde conheceram um pouco sobre a história do local. Também visitaram o Santuário São Francisco, com acompanhamento de uma equipe da Secretaria de Turismo. Fizeram uma paradinha para a hidratação e o lanche e realizaram um alongamento para a caminhada de volta. O passeio foi realizado para comemorar o encerramento das atividades de 2014. O local é uma opção de lazer para quem gosta de estar em contato com a natureza e de conhecer a história local. Hoje nós trouxemos o grupo da ginástica da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, para fazer um encerramento com o passeio, para as meninas descontraírem, fazer um café da manhã ao ar livre, uma caminhadinha também para não sair da rotina dos exercícios físicos. Mas a questão da integração entre as turmas também, juntamos todas as meninas dos horários da manhã das minhas turmas. E lembrando também que a qualidade de vida é essa questão da socialização, do convívio com o ser humano, do contato com a natureza. Então a gente resolveu fazer esse passeio aqui no Carvalho hoje. Nossa, aqui é uma área muito legal, com muito verde. A mulher da se divertido pra caramba. Conheceram onde foi a primeira estação que abastecia Piracuara. É muito interessante, muito verde. A estrada muito subida, muito descida. Muito bicho pra morder a gente também. Mas bem bacana, foi bem gostoso. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto